E pela força do Espírito você teria A de Jesus ela não hesitou, não vem responder Faça-se em mim, sobreserva o que a Deus afrouxer Hoje imitado Maria, queimagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Como ela aceita enganar, nossa vida te obedece Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessão E de ti, nosso Pai, tem o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós Amém Amém Amém